Olá gente, Raquel aqui com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Hoje eu vou estar falando aqui do meu estilo de vida no Japão, mais especificamente na ilha de Okinawa, uma ilha subtropical localizado ao sul do Japão. O que eu faço no meu trabalho, o que eu faço nos meus dias de folga. Hoje eu estava de folga, foi um dia muito legal, fiz as unhas. Mas antes de começar o vídeo eu quero falar duas coisas. Uma, gente, se inscreve no canal, vamos se inscrevendo, que vocês assistem e vocês não se inscrevem. Deixa comentário também, gente, pra o engajamento subir aqui nessa jossa. Vocês gostaram do meu boné? Eu sou lá do Rio de Janeiro, Brasil, né? Se vocês são de São Paulo e querem um boné como esse em várias cores, vai lá na minha lojinha virtual. Lá também tem xícara estampada com a bandeira do Brasil. E esta bolsa acabou de chegar hoje pra mim. Tudo lá da minha lojinha, gente. Tudo lá da minha lojinha. E não tem só isso não, tem muito mais coisas. Bolso interno. Bolso interno aqui. Bem espaçosa. Estilo sacolão ela, sabe? Bom, gente, eu estava trabalhando aqui cinco dias por semana, já fiz vídeo falando sobre isso. Cinco dias por semana dentro da base militar americana, trabalhando numa loja de fast food, onde fazem burritos mexicanos, que o americano adora essas coisas. Me pagando 1.040 iens a hora. Só que só estava tendo umas 135 horas de trabalho mensalmente. O que dá um pouquinho mais de 135 mil por mês. O bonde lá é que ganha gorjeta por fora, né? E gorjeta em dólar. Tem que entrar lá por empreiteira, né? Eu vou deixar o card aqui, ó, em algum dos lugares aqui, desse vídeo onde eu já falei como conseguir um emprego na base. Ganhando 135 mil, eles queriam que eu entrasse no Chakai Hokem. Aí o Chakai Hokem normalmente vem uns 25 mil pra mim. Se eu ganhava uns 135 mil iens, tirar 25, vai sobrar 110, né? Eu sou ruim de matemática, mas acho que é isso. Vou ter que trabalhar 25 horas lá pra pagar esse Chakain. Aí eu falei, não, gente, corta essas horas aí. Quantas horas, no máximo, eu posso trabalhar sem estar pagando o Chakai Hokem? Aí falaram pra mim, não pode ultrapassar 80 horas. Eu falei, gente, então é isso. Eu vou trabalhar no máximo 80 horas e ganhar no máximo 80 mil aí do meu trabalho do dia. E não vou pagar esse Chakai Hokem, não. Eu pago aqui as coisas separadas, os impostos separadamente, enfim. O que aconteceu? Cortei vários dias. Porque eu tava trabalhando 5, agora eu tô trabalhando 3 dias semanais, né? Então normalmente eu trabalho quarta, quinta e sexta de dia, né? E à noite eu tenho trabalhado num bar. Às vezes eu trabalho 3 vezes por semana e às vezes 2. Também ganho mil a hora. E o bar é o seguinte, eu gosto de trabalhar no bar lá, porque é um bar karaokê, eu adoro cantar. Tem vários vídeos aqui no YouTube mostrando lá o bar onde eu trabalho, né? Só porque eu gosto de sair final de semana mesmo, né? E esse negócio de ficar saindo pra ir pros bar final de semana, gasta muito dinheiro. Então, eu falei assim, ué, é só eu trabalhar no meu bar preferido. Aí eu bebo de graça e não só bebo de graça, como ainda serei paga pra beber. E é exatamente isso que eu tô fazendo. Trabalho 3 dias de dia, aí ganho uns 80 pau por mês agora, né? E que é o suficiente pra pagar o meu aluguel, que é água, luz e tal. Uma internetzinha aí. E com o dinheiro que eu ganho à noite, né? Porque no bar eles pagam no dia. Eu vou passando a semana, compro comida, pago uma continha extra aí. Às vezes até sobra dinheiro, do dinheiro da noite, entendeu? Só que aí eu tô com mais tempo livre pra fazer vídeo, tô com mais tempo livre pra outros projetos. Inclusive, o projeto da minha lojinha, gente. www.raqueltuber.com Hoje, por exemplo, eu saí pra fazer as unhas. Depois eu fui, almocei, comi um tacos de peixe. Tava uma delícia. Aí eu fiz a unha da mão e do pé, né? Aí, como eu fiz a unha do pé? Comprei essa sandalinha aqui, para eu poder desfilar. Ah, gente, queria falar o seguinte. Eu tô com um Instagram novo, aberto lá. Pra vocês me seguirem lá. Que lá eu posto bem mais. É mais fácil de ficar postando lá, né? Eu posto os stories lá, posto fotos. Coisa que não dá pra postar no YouTube. No trabalho do bar, eu me diverto bastante. E o melhor de tudo, eu conheço muita gente. Acho que eu mostrei no vídeo aqui a Lili, a minha mais nova, melhor amiga. Ela tava lá na praia comigo hoje, sabe? Ela já sabia da minha existência pelos meus vídeos do YouTube. Ela assistiu os meus vídeos tudinho lá. Ela sabe de coisa da minha vida de anos atrás, ó. E ela veio, ela queria me conhecer. E não foi por coincidência, porque eu não tinha postado vídeo nenhum sobre o bar que eu trabalhava. E aí ela do nada apareceu lá, falou, Nossa, eu te vi nos vídeos, você é a Raquel do YouTube. E aí a gente virou melhores amigas. Então, eu adoro trabalhar no bar, porque é um barcaral que eu canto a beça, entendeu? Eu bebo, eu faço um monte de amizade. Ainda volto com dinheiro pra casa pra poder passar a minha semana. Então, esse é o meu estilo de vida, entendeu? Ontem eu fui lá na praia e tava lotada, que era domingo, né? Ontem, domingo, praia lotada. Aí, um monte de gente veio falar comigo, um monte de gente que me conheceu no bar, entendeu? Rachel, Rachel, que esses americanos me chamam de Rachel. Rachel, aí vem me dar abraço. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É a primeira vez que eu trabalho num bar. Como bartender, entendeu? E eu não sabia que ser bartender, tipo, todo mundo quer ser legal contigo. Porque o pessoal tá indo lá, vai toda semana, te ver a tua cara lá fazendo as bebidas, vem pedir bebida. E aí, tipo, todo mundo te dá atenção, todo mundo quer a sua atenção. E aí, eu tô super popular lá no bar, gente. Eu vou tá até começando a falar que é o bar da Rachel, sabe? E não é o meu bar, não. Eu só trabalho lá por causa do... Eu já falei o porquê que eu trabalho lá. Se pudesse, eu não trabalhava. A gente precisa de bufunfa, né? Tem que ir dar os pulos. E, gente, é assim que eu dou os meus pulos, entendeu? Até ano passado, eu tava morando de graça. Fiquei morando de graça, ó, um tempão. Um tempão. Desde antes do corona, eu já tava morando de graça. Aí, agora, o circo apertou. Eu não consegui mais morar de graça. Tive que pegar um apartamento. Peguei um apartamento aqui. Pago agora 45 mil iens de aluguel. Fora água e luz. Gás eu não precisei colocar aqui. Porque o meu fogão elétrico e o meu chuveiro, onde eu tomo banho, é a querosene. Então, eu pago querosene. Cada seis meses, tem que pagar aí uns sete, oito mil. Pra encher o galão, entendeu? Eu ouvi dizer que a conta do gás tá caríssima. Mas dessa eu me livrei, né? Eu sempre arrumo um jeito de dar uns pulos, entendeu? Dar o meu jeito. Ah, quer ir no bar, mas não tem dinheiro pra ir no bar. O que que eu faço? Já sei. Trabalha no bar, entendeu? Ah, trabalha de dia, mas não quer pagar imposto. Ué, diminui os dias. Aí, vai sobrar tempo, né? O dinheiro vai ficar apertado. E é por isso que eu comecei essa lojinha. Comecei a me dedicar aqui mais no YouTube. Por isso que vocês têm que se inscrever, gente. Senão, eu vou passar fome, eu vou virar mendigas. Não é isso que vocês querem, né? Porque, na verdade, vocês se inscreverem aqui no meu canal e deixar um comentário, um like, é de graça, né? Não vai cair o dedinho de vocês, né? Muito obrigada. Esse é o meu estilo de vida aqui, entendeu? Eu tenho trabalhado meio menos. O trabalho no bar nem parece que é um trabalho, porque eu me divirto pra caramba. Passo a semana inteira, ó, roca. Tanto que eu fico cantando lá no bar. É sexta e sábado lá no bar, sabe? Legal, é muito legal. Eu acho assim que pra Okinawa virar um lugar perfeito, precisava de uns coffee shop aqui, sabe? Se você não sabe o que é coffee shop, não tem problema. Deixa quieto, mas quem sabe, sabe, né? É uns lugares lá que tem lá em Amsterdã, tem uns coffee shop. E se tivesse aqui, coffee shop aqui em Okinawa, caraca, ia ser o paraíso, né? Mas quem sabe num futuro próximo. Gente, muito obrigada por terem assistido o meu vídeo. Vejo vocês em breve. Beijo! Tchau!